Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX, que é o que eles tu flui, cara, estamos aqui ó, praticamente mais focado no Sidney, tá, porque o Sidney parece que é uma peça essencial para esse time, né, porém, esse não é o time, tá, mas essas são as unidades que compõem esse time, que construiu primeiramente a Nessa com o Sidney, né, E agora, quando eu fiz a enquete para essa segunda onda da... do Mighty Build, eu ainda não tinha pego o The Masked Royale e o Cine Herói, tá, e por sorte, menos de 11 dias, desde a enquete até agora, a gravação desse vídeo, eu não peguei só um, eu peguei dois, Então, então, eu vou testar com o Royal Mask, entendeu, mas funciona muito bem, eu acho que muito melhor com a Nessa, né, até agora, eu testei ele 1.5, Acabei de... logo em seguida que eu gravei, né, no Chapo Stadium recentemente, ele 1.5, consegui mais uma unidade, então, teve um upgrade no Grid, que eu vou apresentar nesse vídeo, Mas o Grid do Sidney 1.5 é o suficiente, o Grid da Nessa 3.5 ainda não foi testado, mas o de 2.5 já fazia um grande estrago, então, vai fazer mais estrago ainda, E o Tank depois, no final, depois que eu apresentar essas três unidades, brevemente, no final, eu vou fazer a montagem, né, que praticamente é... A Katelyn, né, como suporte desse time, que é Dual Strike, se fala, né, Dual Strike, que são, eu uso dois atacantes, não necessariamente atacante, né, Como Strike, é mais duas unidades que elas são ofensivas, entendeu, que elas são ataque, então, vamos lá, uma anonimizidade é o Sidney, É o time mais fechado esse aqui, então, eu vou apresentar eles ao pouco, aos poucos, entendeu? A unidade que estava faltando, eu vou... Eu sou quatro unidades, né, então, vamos aqui, as principais, né, é o time fechado, essa rodada é o time fechado, não é focado no... Um personagem só, né, mas o Sidney é o ponto central, sem dúvida, e aqui, cara, o grid dele, o barra 5, é mais na área focada nos status e no dano dele, entendeu? Nada de grande relevância, nada aqui, mas eu vou mostrar como é que constrói, né, e antes de começar, eu peço perdão, porque, senão, eu esqueço. Então, já peço teu like, curta, compartilha, se inscreve no canal, seja membro, se possível, vai ajudar demais aqui, alavancar o pessoal, foi bem breve, vamos voltar aqui pro vídeo. E o Sidney é meu favorito, porque eu estava esperando ele bastante tempo, estava esperando ele com o Abissol, e veio o Abissol, o Abissol é um pokémon simples, um design simples e bonito, e ele tem um mega Abissol, ele tem que ficar muito rápido, bate muito, violento, vocês podem ver, né, ele muda, né, o Criticastark 3 vai para o Criticastark 5, você põe mais esse aqui, então ele fica violento no Criticastark, tá, tem esse aqui, quando ele leva o Criticastark, não, ele leva a confusão quando ele dá o Criticastark, então, nem um pouco, todos os pokémonos adversários, né, quando você usa o Brutal Swing, que é o Gopinharia, vão ficar confusos, sem dúvida, esse aqui, ó, e aumenta a chance aqui, aumenta a chance, né, consideravelmente, e o adversário caiu na confusão, né, quando ele caiu na confusão, ele bate em si mesmo. Então, cara, esse aqui é um tech de responsa, chegou, chegou com moral, entendeu, tem um acatelete mais forte, né, ele tem, ele se buff, consideravelmente, dá uma resistência ali com Endurance, tem o Potion, que serve tanto para ele, como, tipo, suporte, tanque, para o time, só não é, tipo, por ser um Barra 5, não tem aquele Master Hill, a coisa e tal, e nem é focado nisso, né, mas dá para ver que dá para construir ele como um atacante, meio utilitário, que seria, né, meio meio a meio, né, e tal, essencial para o time, porque ele vai, você vai usar ele no sempre stage, você vai usar ele na situação, para ele causar confusão, entendeu, se aproveitar disso, dando um dano maior, ele não é o melhor DPS, então, por isso que ele não pode ir sozinho, entendeu, e a primeira vez que eu vou falar, vou nela primeiro, vou nela primeiro, porque, cara, é incrível para esse atalho, que já está até no grid dela, um grid específico para esse aqui, para esse, esse Pokémon, né, ele é focado para essa coisa de restrição, e essa restrição vem desse golpe aqui, ó, é um golpe muito poderoso, do tipo Dark, entendeu, e causa esse rostinho, né, essa coisa, então, ela fica muito poderosa com isso aqui, ó, aumenta a chance, ela vai baixar o status, coisa e tal, então, por isso que eu botei defense crush nela, para ajudar ela a dar mais dano ainda, e a gente pode ver aqui, no grid, brevemente, ó, tudo focado no Janslok, e ela consegue colocar vigilante, consegue ficar aqui, ó, com mais baixa a defesa, mais forte ela fica, esse aqui, ó, fica mais poderosa, então, tipo assim, ela vem suprir o DPS que o Absol e o Sidney não tem, entendeu, ele dá aquele dano em área, ele vai dar aquela mitigada em área, mas para derrubar mais rápido, mais preciso, mais forte, a Nessa vem com isso tudo, entendeu, e ela é muito mais simples, muito mais simples de se usar do que o Sineró, apesar que muita gente vai recomendar você usar o Sineró, não, eu vou falar logo, tipo, tanto que fui bem breve nela, para mostrar que, tipo assim, ela é mais o meu estilo, porque ela é bem mais, bem mais prática, entendeu, bem mais prática, mas ele aqui, ó, não é nada de ruim, ele também tem um brutal swing, não é o mais forte dele, né, o golpe dele é esse, esse aqui é muito interessante, que ignora qualquer, bucha, né, qualquer coisa, ele ignora qualquer, tipo, se o alvo tiver com defesa máxima, ele ignora isso, só não é um golpe mais, não é um golpe forte, mas aí compensa com o que? Essa passiva aqui, já baixa a defesa, né, o Dominator Psych 5, né, que aumenta o poder, você sai com o move quando o ataque, o adversário tá baixo, né, isso aqui, ó, que ajuda, cada vez que ele bate, diminui o ataque, ou defesa, ou os dois do adversário, ou defesa, os ataques dois, que eu achei mais interessante, e aqui, ó, focado, praticamente, no Dunl, põe mais velocidade nele, fica mais forte, bate mais forte, isso aqui, ó, quando mais defesa abaixada, mais forte o adversário fica, então, às vezes, é até interessante botar um Defesa Crash 2, se você quiser, mas você pode ver aqui, ó, tem isso aqui que ajuda mais uma vez a baixar o ataque do adversário, isso aqui, quando o ataque do adversário estiver mais abaixado, mais saco-multo dele, por isso que ele é nitidamente, ele causa dano, mas a Nessa causa mais dano ainda, é mais DPS do que ele, mas ele tem muito mais, tem muito mais do que ela, né, primeiro que o saco-multo dela não é do tipo Dark, mas o Sidney, ele tem quase o mesmo nível ali, ele supera, mas tem quase o mesmo nível ali, então depende de quem vai usar, depende do uso, né, depende de como se vai montar esse time, mas, como eu falei, essencial é o Sidney, e ou a Nessa, que eu acho bem melhor, que você tem achado melhor, eu vou testar de novo, e se não, ó, sem dúvida, para confirmar, mas eu tenho usado a Nessa, me dado muito certo, opa, então, vou fazer uma breve montagem de time, porque a montagem de time é simples, vou botar no lugar do Sinerol, ou da Nessa, então, no lugar, que tanque, o melhor tanque que eu tenho, é esse aqui, mas aqui, lá vem, porque ele aumenta as defesas, não sai com o move, ele aumenta, acho que na passiva dele, né, no grid, ele aumenta, levanta o escudo, né, para defender, todo mundo, acho que é aqui, ó, cadê, ó, cadê, ó, viu, pernante, é, aplica, as veleadas, tá me dando, acho que é natural, não sai com o roteiro, é, é isso, ele mega evolui, lembrei agora, ele levanta isso aqui, ó, e assim que, assim que, é, é interessante dar, tanto que o foco é DPS, né, você causar dano, não sai com o move, mas no DPS, então, primeiro, você sempre vai usar o dela, porque ela vai levantar, barreira física, barreira especial, e barreira de crítico, no 2 barra 5, né, como mostrei no grid, e você pode aumentar as defesas, de todo time com ela, então, ela é altamente defensiva, então, esse aqui seria o time ideal, porque ele teria todas as coisas, todos os temas do tipo Dark, mas eu acho que a Nessa, aqui no caso, ainda mais agora, a minha no caso, no meu caso, funciona, ainda melhor, então, tipo, esse é meu main, por isso que eu, por isso que eu tava brincando, cara, ah, pessoal, vai no Darkrai, vai no Darkrai, cara, eu gosto do Darkrai, mas eu tava esperando esse mês de aniversário, mês de aniversário sempre vem na unidade, que tipo, é fora da curva, é fora de sério, e o Darkrai, veio ali, no mesmo nível, não, não apresentou grandes, expectativas, né, lembro disso aí, tipo, o Leon agora, com o Kyrax, tipo, Gilo, é muito bom, assim, mas não é insuperável, tá, Darkrai, aqui, ó, você não precisa do Darkrai, pra fazer um, bom time, tipo, eu botei ela, mas pode ser qualquer outra unidade, né, que seja, e X, que possa ajudar nas defesas, e suportar o dano, porque, nesse estilo, de time, que é dual strike, que se fala, dois atacantes, duplo atacante, você precisa de um, um tanque, realmente, suporte, realmente, que vai, suportar, por muito tempo, então, no caso aqui, tipo, eu botei ela, que ela tem grande defesa, pode ver, os status, quando o Mega Evolui, dois defesas, é uma das maiores defesas, só não tem pouco HP, mas aí, compensa com o Potion, o Cid, que o Cid tem, que já dá uma ajudada, não é grande coisa, mas já dá uma ajudada, entendeu? Então, é isso, vou fazer o que? Mostrar o Grid, principalmente, eu já mostrei o Grid dela, no vídeo, sobre o Team Stall, da Ketlin, bem provavelmente, mas não é o foco aqui, rapidinho, voltando, então, vou mostrar, tipo, o Grid, basicamente, que eu montei, para os três principais, né, atacantes, que pode formar, esse time, que eu chamo, o meu, de Man Dark, para, você ir para o Champions Stadium, principalmente, né, que tal, bora lá? Primeiro, vamos no Sidney, né, como eu falei, ele é 1 barra 5, então, não tem mistério, enche todo, todos os núcleos dele, todas as células dele, e já vão dar um up legal nele, obviamente, eu conseguindo mais uma cópia dele, algo do gênero, eu vou fazer um Grid específico, para ele, mas fica aí, já funciona muito bem, o Sidney, nessas condições, então, não, não espere demais, porque se eu vou ver, 2 barra 5, isso aqui talvez seja ajuda, para bufar ele, que eu só vou ter um, ó, aqui ó, veio o Master Healer, talvez seja interessante, botar o Master Healer, em 2 barra 5, que tal, não, que eu uso aqui, eu uso mais um Brutal Swing, com ele, para ele dar confusão em área, se aproveitar em área, entendeu, pode, isso aqui ajuda, aplica, entendeu, pode ajudar, para botar nele, 2 barra 5, aqui, deixa eu ver, aqui talvez interessante também, para dar mais um up, então, vai depender da construção, que você querer, e quando eu conseguir, 2 barra 5, eu vou, ver o que eu posso fazer, para construir um, melhor, se não é possível, próximo, uma coisa, estou doido, para testar, é esse grid, que agora, que eu mudei, no caso, eu acho que eu apaguei, então, não tem como recuperar, o grid, que eu usei, com ela, 2 barra 5, um pouco mais, o que difere, que tipo assim, provavelmente, eu usei, isso aqui, ao invés disso aqui, isso aqui, só liberou, 3 barra 5, isso aqui, talvez liberou também, no 3 barra 5, usava vigilante, então, não ter usado, mais status, talvez, não sei, mas, isso aqui, é muito simples, ela, só ali, põe, põe um ataque, foca ali, no tipo dark, e só bater, com o tipo dark, só bater, com o tipo dark, ela precisa, até para ela usar, o tipo água, e bater mais forte, ela precisa usar, o primeiro golpe, do tipo dark, praticamente, não vai ser difícil, só montar esse grid aí, que é perfeito, pro tipo dark, bem vigilante, perfeito, então, ela vai aguentar, tomar golpe crítico, ela vai durar mais tempo, isso, é muito bom, no dual strike, né, próximo, e chegou aqui, nele, isso aqui, eu acho que ficou bem melhor, ele, falei, ele ganhou bastante passiva, e ó, mesmo ele tem isso aqui, isso aqui, vai poder alcançar isso aqui, tá, faz foco dele, que está nitidamente aqui, o dark, não acho, ele dá a dama, ansioso para testar isso em breve, né, nem sei o que eu vou fazer primeiro, eu vou testar ele, ou ela primeiro, vai depender da, da situação, mas como a gente, eu vou testar, ele, né, o A2 barra 5, talvez seja uma boa, porque mesmo se caso, caso eu perca o Sidney, eu tenho ele para fazer o Psycho Movie, né, ainda, no último resquisto, bem complicado, mas depende disso, mas é bem assim que funciona, então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que tenham gostado das dicas aí, como montei esse time mini dark, dark mini, o dark principal, e a pergunta que fica é, para que dark crime, se você tem, as três beldades com você, só para dizer que tem dark crime, porque ele é difícil, para caracolizar, pelo menos o meu estilo, para mim, é, beleza, valeu, até a próxima, tchau, forte abraço, tchau,